O Facebook lucrou mais de 9.2 bilhões de dólares agora em 2021. Se você não sabe as ações do Facebook, você consegue comprar elas aqui no Brasil com o código FBOC34. Elas subiram mais de 180% em apenas dois anos. Se você quer saber se vale a pena ou não estar comprando ações do Facebook mirando alvos lá para 2022, fica ligado nesse vídeo que eu vou falar tudo sobre o balanço dela, fundamento, gráfico e também sobre o metaverso, para que você consiga estar à frente da maioria dos traders de ações por aí. Então, bora para o vídeo. Fala, amigo investidor, tudo bem? Aqui que eu falo é o Filipe Figueira. Meu foco é encher sua mente e conhecimento e o seu bolso de muito dinheiro. Como é que você imagina o futuro? Carros voando, a gente sem precisar estar presente nos lugares, nos nossos hologramas. Sabe que isso realmente faz sentido lá na frente? Bom, o Mark Zuckerberg, que é o CEO da Meta, a antiga Facebook agora mudou de nome, é Meta, ele tem essa visão de que as pessoas vão estar super conectadas através do metaverso. Ele e a sua equipe estão desenvolvendo esse ambiente, que é o ambiente digital, em que você consegue interagir com as pessoas através do seu avatar. Então, é como se fosse um local de realidade virtual, em que vai ser possível você fazer trocas dentro do metaverso. Você vai conseguir fazer compra de produtos, você vai conseguir fazer comunicações, coisas sociais, reuniões, e tudo através da realidade aumentada, em que você utiliza aqueles aparelhos visuais, e você basicamente fica imerso dentro da rede social. Então, muita gente tem dito que realmente o metaverso é o futuro das redes sociais, o que é muito interessante. E se você comprar ações do Facebook, você vai estar diretamente relacionado o seu lucro com o sucesso do metaverso ou não. A verdade é que o Facebook já colocou 10 mil funcionários trabalhando nesse projeto super audacioso, que parece que é o futuro realmente das redes sociais. Alguns jogos já estão dentro do metaverso, que é o caso do LoL e do Fortnite. As pessoas já conseguem interagir e estar nessa rede social, em que muitas coisas funcionam lá. A Renner mesmo já colocou lá, por incrível que pareça, já estão funcionando lá os pedidos dentro desse universo de game. Você já consegue comprar coisas lá dentro. Então, empresas já estão de olho para justamente estarem dentro desse metaverso e conseguirem estar lucrando com um outro canal de venda. Então, vai ser muito interessante. Realmente, eu estou curioso para saber como é que vai ser esse desobramento do metaverso. Só que vamos falar agora dos fundamentos do Facebook, para ver se vale a pena ou não estar comprando ações do Facebook lá para 2022. O Facebook soltou no balanço dele que o número de usuários ativos, ou seja, que entram todo dia para checar as redes sociais, é de 1.9 bilhões de pessoas. Então, é muita gente que está nesse ecossistema de recebendo anúncio. Se você não sabe, grande parte da receita do Facebook é através da publicidade, em que você consegue deixar um anúncio. Você, como anunciante, e o Facebook te cobra uma grana e ele consegue escalar a empresa dele, que é a maior empresa do mundo em termos de tecnologia. Então, esse número de usuários subiu 6%. Então, é muito interessante saber que mais pessoas estão conectadas e a receita do Facebook também subiu consequentemente. Foi de 21,5% ano passado, terceiro trimestre de 2020, e a receita consequentemente aumentou também. Foi de 21,5 bilhões de dólares para 29 bilhões de dólares. Ou seja, as pessoas estão mais conectadas, não só no Facebook, é importante se atentar nisso. O Facebook, a nova meta, é dono do Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, Snapchat, tem várias marcas que ficam debaixo desse leque do Facebook. E ele consegue estar ganhando dinheiro em todas essas frentes. Então, essa ideia audaciosa, realmente estar fazendo dinheiro dentro do universo de realidade aumentada, tem feito as ações do Facebook aumentarem bastante, igual que eu vou te mostrar agora, direto aqui na tela do meu computador. Então, essas são as ações do Facebook que você consegue comprar na Bolsa Brasileira, o código FBOC34. A partir desse código, você consegue comprar um pedaço das ações do Facebook e apostar nos projetos, a metaverse, tudo isso, junto com os fundamentos da empresa. Então, você vê que desde 2014, já chegou a subir mais de 1.500%. Ou seja, quem investiu R$1.000 lá atrás, agora está com R$15.000 em mãos. Então, interessante essa alta muito grande das ações de tecnologia. Não é só o Facebook que está tendo isso, essa alta bem grande. Todas as empresas de tecnologia, como é visto como o futuro, elas têm tido essa alta interessante aí. Agora, vamos fazer uma análise aqui mais próxima de como estão os preços atualmente. Vou colocar agora no gráfico diário, que a gente consegue fazer um zoom maior. E a gente consegue observar que ela está armando aqui, basicamente, uma tendência de baixa. Então, é importante a gente se atentar nesse movimento. Eu não consigo ver venda num papel desse, isso é importante. Porque a gente tem que estar comprando sempre a favor da tendência. E a gente consegue observar aqui que esse topo, ele foi superior lá em setembro de 2021. E agora ele marcou o topo inferior aqui em novembro, agora de 21, dia 22 de novembro. Só que o mercado veio para baixo. Aqui na região dos R$63, tem um suporte. Observe como está difícil passar desse suporte. Uma vez, duas vezes, três, quatro vezes, cinco. Então, assim, realmente é um suporte muito relevante. A gente tem que estar observando o sinal gráfico para estar comprando o FBOC 34, para realmente ganhar com esse retorno aí da alta dele. Então, é o tipo de ação que é difícil você realmente comprar num momento muito favorável, porque ela está sempre em alta. Então, realmente, você olhar os fundamentos de uma ação dela e apostar para longo prazo, imaginando que metaverso vai vingar ou coisa assim, pode ser uma estratégia mais inteligente. Então, ela está numa região de suporte, em que se ela marcar aqui um padrão gráfico de alta, igual já marcou aqui, por exemplo, um, dois, três pin bars aqui, tudo junto, entendeu? O martelo, se você não sabe. Isso aqui indica que o mercado não está querendo descer por três dias seguidos. Então, vale a pena ficar atento para comprar ações do Facebook, que ela estoura aqui essa consolidação que ela está. Ela está num retângulo aqui em cima, numa consolidação, em que no momento que ela mostrar força aqui nos 63 reais, você pode estar pensando numa compra. Esse tipo de ativo sobe muito as ações de tecnologia. Então, é importante você utilizar as médias móveis para você ter uma noção de se os preços estão dentro ou fora da média. Então, traçando aqui as médias móveis, a gente consegue ver que elas servem basicamente como um ponto de compra e ponto de venda. Observe que aqui em março deu um ponto de compra, aqui em janeiro deu um ponto de compra, e olha só onde é que a gente está aqui agora. Então, é importante analisar esse tipo de coisa, entender que esse tipo de ativo geralmente sobe bastante, e aí você tem que fazer as contas e vale a pena não estar comprando a FBOC 34 ainda em 2022. E aí, o que você achou da análise? Será que o Facebook realmente está fazendo bem com essa ideia do metaverso? É o futuro da rede social? Ou será que não vai dar tão bom assim, as pessoas não vão se interessar tanto pelo projeto? Escreve aqui embaixo, eu quero ver o que você acha. Escreve aqui embaixo, eu quero ver o que você pensa sobre isso, sobre o metaverso, e se vale a pena não estar comprando ações, né? Facebook, FBOC 34, para 2022. E eu quero te deixar um bônus aqui também. Se você realmente está olhando que o metaverso vai crescer bastante, vou te dar uma dica. Sabe quem desenvolve a maioria das placas de vídeo que as pessoas vão precisar dentro desse universo? Pois é, a NVIDIA. Então, vale a pena ficar de olho também nas ações da NVIDIA, para você ver se vale a pena ou não, né? Está ganhando aí com aumento aí de venda de placa de vídeo, afinal de contas eles são os maiores fabricantes de placa de vídeo. E é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Para mais vídeos iguais aí, se inscreve no canal e ative as notificações. Valeu.